Estude Senhoras e senhores, vamos agora resolver mais uma questão do Enem 2017 A questão, senhoras e senhores, que é a questão número 51 do caderno amarelo Número 62 do caderno azul Número 74 do caderno rosa E número 46 do caderno branco Uma questão, senhoras e senhores, que vocês podem contar o conteúdo referente a esta questão Lá no módulo crise de 1929, história geral, crise de 1929 Mais precisamente na aula, meu Deus, ok? Bom, senhoras e senhores, vamos primeiro analisar o texto que o Enem nos traz O texto traz o texto do Maurice José, grande historiador francês É um texto, os estados perante a crise, extraído da sua grande obra, a história geral das civilizações O texto traz o seguinte O New Deal visa reestabelecer o equilíbrio entre custo de produção e o preço Entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais Reativar o mercado interno, recuperar, restaurar o mercado interno O único que é importante Pelo controle de preços da produção Olha só, esse texto traz aqui uma pista, uma informação importante para chegarmos à alternativa correta Controle de preços de produção, inclusive, nós vamos ter o controle por parte do Estado Da produção de carvão, da produção de petróleo, ok? Pela revalorização dos salários, inclusive pela criação do salário mínimo Do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários E pela regulamentação das condições de emprego, inclusive com a limitação da jornada de trabalho Como eu disse há pouco, também com a criação do salário mínimo Tendo como referência os condicionamentos históricos do período entre guerras As medidas governamentais descritas, elas objetivavam o quê? Olha só, essa alternativa traz flexibilizar as regras do mercado financeiro Flexibilizar? Não O New Deal, para lembrar, foi um plano de recuperação econômica idealizado e implementado Em 1933, pelo presidente do Partido Democrata Eleito justamente com essa difícil missão de recuperar a economia norte-americana O senhor Franklin Delano Roosevelt E um dos fatores da crise e que o New Deal vai tentar reverter Era justamente a falta de regulamentação, de controle da economia por parte do Estado Então, o New Deal, ele não vai flexibilizar as regras do mercado financeiro Pelo contrário, ele vai tornar essas regras, vai criar regras e vai tornar essas regras mais rigorosas Promovendo, portanto, uma intensa intervenção do Estado na economia Regulamentar, regular, melhor dizendo, o sistema financeiro A próxima alternativa, fortalecer o sistema de tributação regressiva Ora, senhoras e senhores, não há aqui no New Deal Essa ideia de fortalecer o sistema de tributação regressiva Que seria uma redução A tributação regressiva seria uma redução gradual dos impostos O sistema tributário, isso não vai acontecer A próxima alternativa é introduzir os dispositivos de contenção creditícia Aí você vai falar, peraí, John O que é isso? Contenção creditícia Conter o crédito, conter o oferecimento de crédito, de recursos financeiros De financiamento por parte do Estado Ora, neste momento o que vai acontecer é justamente o contrário Não vai aí ter uma contenção de crédito Vai ter, na verdade, um oferecimento, uma oferta maior de crédito Principalmente aos camponeses, aos pequenos agricultores A próxima alternativa é racionalizar os custos de automação industrial Mediante negociação sindical Isso também não vai acontecer A questão da negociação sindical E a alternativa correta A resposta, que é a resposta E, alternativa E Diz o seguinte Recompor os mecanismos de acumulação econômica Por meio da intervenção estatal Com certeza Aí você fala, professor, como é que eu vou chegar a essa alternativa? O texto, como eu disse anteriormente, traz uma pista aqui Importante Ele fala aqui de controle de preços Controle da produção E o New Deal nada mais é do que um plano governamental Um plano de recuperação econômica Implementado pelo governo do presidente Franklin Delano Roosevelt E como é que a gente pode corroborar, justificar Essa intervenção estatal Esse intervencionismo do Estado na economia Controle de preços É o Estado que vai fazer Controle da produção É o Estado que vai fazer O Estado também vai adotar uma política de construção de obras públicas Até com o objetivo aqui De reativar o mercado interno E como uma política de construção de obras públicas Pode reativar o mercado interno? Ora Você, o Estado, ao promover a construção de estradas De viadutos, de pontes De barragens hidrelétricas, enfim Ele vai gerar emprego Gerando emprego Aqueles que, outrora, antes estavam desempregados Agora empregados vão ter uma renda E vão poder o quê? Consumir novamente E com a retomada do consumo Você tem, portanto, a reativação do mercado interno Como está aqui colocado no texto O Estado também vai promover uma supervisão do sistema financeiro Ou seja, de bancos E também das bolsas de valores Para evitar uma nova onda especulativa Uma nova valorização irreal das ações Como aconteceu ao longo da década de 1920 Em Wall Street Ok, senhoras e senhores? Muito bem Então, portanto A alternativa correta Esta é a alternativa E De Everybody Hate Chris Estude Estude Tuk, 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 tuk.